Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu Ultimate Team? Entra agora aqui no link da FIFA Coins On Entrega rápida, 100% de segurança e o melhor custo-benefício Coins pra FIFA World, FIFA 14 e FIFA 15 E ainda tu tem o cupom AFL pra ter o desconto Mas barbaridade, tá esperando o que? O Afinculais e recomendo Fala galera, aqui é o Luiz E hoje tem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje então, novamente no Playmalfar Guiaio, nosso mundo de carreira no FIFA 15 E vamo que vamo Como vocês sabem, não tem nenhum jogo além desses três da liga Então bora jogar os três, beleza? E depois jogar a Capital One contra o Chelsea no próximo episódio, beleza? Se aparecer algum joguinho aqui que eu acho que não vai fazer isso, não vai acontecer isso Beleza, aí eu jogo Mas se não, a gente vai jogar os três da liga pra fechar esse mês Vamo começar contra o Brentford É em casa, um time fácil Eu acho, deixa eu ver a colocação dele Ele não tá entre os sete Vamo lá com o time reserva, né, que tava descansado Beleza E outra coisa, o Reed voltou Então Mbaie eu vou pôr aqui de volantão E o Reed eu vou pôr aqui Todo mundo show de bola Tem que pôr ele aqui em cima? Não, não tem O Reed tava machucado, como vocês sabem Bora jogar então Vamo lá É o BDA 50k, beleza Bora que bora, hein, então Olha que uniforme bonitinho esse amarelo, velho Bora meter os gols com o Dembélé Que tá de artilheiro aí da liga Vamo lá Ó, quem tá ali? Quem tá ali? Hum, Dembélé Meu Deus Meu Deus, vou tomar Daniels Nossa, monstro Que bolinha pro Reed Vai ter que chegar batendo Pensei que é no ângulo Vai, Lofts Vai, Benton Meu Deus Vai Meu Deus Esse jogo é muito ruim, velho Não quer entrar bola, mano Que jogo chato, velho Era pra ter feito esse gol, viu Caralho, mano Ó jogo chato, moleque Chance pros dois lados, mas não fazia Ninguém fez Zero a zero Que jogo horrível, velho De se ver, velho Nossa Tava dormindo aqui quase Vamo jogar agora contra o Rochelle Time de reserva Titular aqui contra o Brunsley O reserva de novo contra o Chelsea Na Capital One Sim, teremos que jogar com o reserva Pra daí Na Euro A gente jogar contra o titular Beleza? É, infelizmente Vai ter que jogar assim, mano Não tem o que fazer O time vai ter que Ser nesse padrão aí E se pá Quase que a gente tem o jogo da liga Aqui, mano Seria muito fodido se a gente tivesse Infelizmente a gente não tem Beleza? Então bora lá Time de reserva É, fora de casa Acho que o de antes foi em casa, né? Não sei Bora lá então, galera Tamo aqui já em campo Fora de casa Estamos aí de amarelo Estão de azul Time de reserva de novo Vamos tentar ganhar Agora é um jogo menos chato Meu Deus Cagou o zagueirão Cagou o zagueirão Cagou o zagueirão Ai, caguei agora eu Que bola Demirando a trave de novo Meu Deus Esse episódio é pra não ter gol, galera Desculpa Mas não vai ter gol não, mano Meu Deus Lenda bola do Reed Cara, ele desarma muito bem Vou ter que dar, ó Não, não era ali Mas vai dar certo Era pra baixo Ele tá dando diagonal Ele é um viado, mano O Dembélé faz um gol, viado Que bola pro Dembélé Dembélé Agora vai Agora faz Aleluia, moleque Graças a Deus, mano Meu Deus, velho Que porra Tá lá, mano Pelo amor de Deus Benton, né? Tocou muito bem Driblou, era isso que eu queria ter feito antes Pra baixo Não na diagonal Driblou certinho Estou colocado E foi Meu Deus Vai, Maximilie Vai, Maximilie Entra aqui, ó Pra quem? Ai, meu Deus, velho Eu vi, ó, mano Eu não costumo fazer essa jogadinha Tipo de jogar no meio da área Mas eu vi o Dembélé indo, cara Quase gol, mano Não 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 Acabou 1x0 magro Gol do Dembélé Não gostei desse jogo também Bem cansativo Morno Morno Um pouquinho menos que o outro Mas valeu 1x0 Cara, eu fico muito Vocês não tem ideia O quanto que eu fico puto com o FIFA, cara Por causa disso, cara Os dois vêm reclamar da função no clube Os caras ficaram Acho que uma semana sem jogar só, cara Os caras vêm reclamar da função no clube, velho Ah, me dá um Me dá uma dor no coração Porque o FIFA faz isso, velho Aí os caras perdem um pouco de moral Os caras perdem moral com isso, cara É muito filha da putagem Parece que eles não têm uma inteligência boa, velho É muito escroto, velho Muito, muito, muito escroto Então bora que bora Para o último jogo aqui do vídeo Vamos lá Em casa com o Brunsley Eu falei certo no início do vídeo Vídeo, vídeo, vídeo É muito foda você falar a mesma palavra várias vezes Fica chato quando eu vou editar, mano É foda Então beleza Último titular Tô bem Que pro Yezil não reclamarem Vamo que vamo Em casa Brunsley B1050K Vamo ganhar Beleza É o Lucas Papiwick Que vai apitar o jogo Tamo de verde e branco Eles tamo de vermelho e branco E vamo que vamo Não tem Quero fazer gol com o Yezil e com o Barrios Vamo deixar eles na artilharia da liga também Tá só o Demelê lá Coitado Que bola Opa Que isso Visão vermelho Amarelo, velho Aqui é, mano Aqui é o Baker, mano Ó Ó Ó Meu Deus Cobrador de faltas Nato 1x0 Já Baker Golaço, mano Ele é só o 10 do time, né, mano O cara só sabe bater bem, mano Olha Na trave pro gol, velho Não tinha como pegar Pulou porque é burro Ele vai cruzar Tirou Meu Deus No pé do outro, Daniels Galera, outra falta pro Baker bater, mano Vou tentar meter no mesmo lugar Não no mesmo lugar, né Porque seria no canto contrário Mas aqui, golizado Ó Ó É pra pagar, velho Apaga Que é o jogador bom, mano Esse Baker, velho Galera Paguei acho que 300 ou 500 mil Salário 15 mil É altinho Mas vale muito a pena, mano Olha onde ele bota as bolas, velho Ele bate bem em pênalti Bate bem em falta, né Pra um cara de overall 68 Que nem ele Ele evoluiu 1 Vai, Barrios Vai, Barrios Vai, Barrios 3x0 aos 30 Vamos fazer um gol a cada 10 minutos Eu fecho agora, mano O Ezio tocou lindamente Ele caindo, chutou aquela bomba É bugado se chuta, né, cara O cara vai caindo e dá uma bomba, mano Bolaço Meu Deus Livre Vai dominar a bola É do Daniels, né Tira Ah, meu Deus Daniels Que bola Falou na poesia Vai, Ezio Faz mais um Faz mais um Ah, 4x0, velho Deixa eu voltar no jogo Vamos ver se tá no lendário mesmo, cara Porque, puta que pariu Os dois primeiros jogos Os times tavam fechadinho Parecia um cu, velho Um cu verde, velho Pelo amor de Deus Tava muito ruim de fazer gol E agora o Burnley, velho Os dois gols de falta, né Em 20 minutos E mais dois gols em 25 Meu Deus Tira dali Nelson Meu Deus Daniels Os caras estão só tentando cruzar, mano Caramba Meu Deus Ah, vai Ah, vai Vai se foder, velho Daniels Você viu o que deu ali O bug, mano Que bola Vai, Daniels Caralho Daniels vai receber menos Fez da match, velho Caramba, velho Tanto que o time mudou Em, tipo 20 minutos de jogo O time deles tá muito melhor, cara What the fuck Eu acho que os caras viram Dando risada deles E mudaram, mano Que porra que pariu, velho Mudou totalmente, velho Que bola, pobários Pega lá Pega lá Pega lá Pegou Ah, velho Tá louco, né Vai Pô Aqui em cima, ó Toma, seu trouxe Toma, seu trouxe 5x1 Não deixa Meu Deus Vai sobrar Daniels Linda Meu Deus Acabou o jogo, mano Caralho Como é que eu não tomei outro gol, velho Você vê como que é foda Primeiro tempo Liso, velho Fiz tudo que eu queria Jogada certinha Primeiro tempo Um jogador pesado, velho Eu sei que ele ficou mais cansado Porque passou Mas, tipo Do final Do primeiro tempo Pro início Tava totalmente diferente Os caras fazem Todas as jogadas deles Dão certo Esbarra na bola certa É foda, mano Não é handicap Não sei o que é, mano É um sistema Que o FIFA botou Você vai tomar gol agora Agora você não vai É tipo assim Mitchell Weiser se contundiu Eu não vi quando Que ele se machucou Beleza, né Ele teria que jogar Contra o Lyon No próximo jogo Lá da Euro Infelizmente não teremos ele Vamos pro Benton, né Vamos ter que descansar O Benton agora Coletivo de imprensa Vou fazer antes Do próximo episódio mesmo Vamos lá em jogadores É na nossa casa, né Pelo jeito é Vamos lá Vamos elogiar O Dembélé, né O Dembélé é bichão mesmo Elogiamos o Dembélé Então, que é o nosso artilheiro E é isso aí, galera Espero muito que eu gostasse Desse jogo Os dois primeiros jogos Meus morninhos Esse último foi bem bacana Até Podem ver na artilharia Aí o Dembélé Tá como um dos artilheiros Da Capital One Ele O Jovetit O Vernon E o Valencia Estão com 4 Show de bola Temos mais alguém Temos o Benton Com 2 E assistência O Fernandes E o Loftus Aí Do Plymouth Sem tomar gol Temos algum nosso Aqui Temos o Daniels Com um jogo Sem tomar gol É difícil a gente Ganhar do Chelsea Ou um jogo Sem tomar gol Deles Vai tentar, né Mano O time reserva Que vai jogar E é isso Espero muito que eu gostasse Se você gostou Não se esquece De deixar aquele joinha Bem cabuloso Se você ainda não o fez Beleza Se inscreve no canal Pra receber todos os meus vídeos Na sua box Quando eu fizer um vídeo Tu vai receber E se você quer ter certeza Absoluta Que você vai ver o vídeo Me siga no Twitter Que é sempre por lá Que eu boto Ou Pelas redes sociais E o Facebook Tá tudo na descrição Aqui embaixo O perfil Ou a fanpage O grupo do canal Que é muito importante Que vocês entrem E é isso Espero que você gostou Viva Coins Ones Se você quer comprar coins Tô falando demais Grande abraço do Luiz Like se inscreva E até o próximo vídeo Tchau Obrigado.